Coração dispara Sorriso na multidão Toda sintonia, tecnologia Que o raio já entrou no ar E o forró viaja na TV, nas páginas Tocando em todo lugar Que delícia, o mundo inteiro escutou A notícia que a festa já começou Até parece uma festa no céu Um colorido cristal multicor Brilhando estrelas em um carrocél E eu dançando com você, meu amor Oh! Ye, 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 que beleza Ye, 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 é o arraial nas estrelas Ye, 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 que beleza Ye, 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 é o arraial nas estrelas Coração dispara A gente vê na cara A felicidade que é O povo grita Viva! Contagem regressiva 3, 2, 1 É forró no pé É forró no pé E a fogueira Acesa no coração Brincadeira Sorriso na multidão Toda sintonia, tecnologia Que o raio já entrou no ar E o forró viaja na TV, nas páginas Tocando em todo lugar Que delícia O mundo inteiro escutou A notícia Que a festa já começou Até parece uma festa no céu No colorido cristal multicor Brilhando estrelas em um carrocél E eu dançando com você, meu amor Oh! Ye, 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 que beleza Que beleza Ye, 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 é o arraial nas estrelas Ye, 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 que beleza Ye, 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 é o arraial nas estrelas E a fogueira Número E a fogueira Número Número Número